E salve, salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Hard West Vamos continuar aqui a nossa história, galera Nós tínhamos três missões pra fazer Vasculhar a caverna escondida Dizer o ancião que eu libertei o garoto E fazer um acordo com o rancheiro de cavalo Eu consegui a corda, galera Que a gente precisava pra... Pra... Pra fazer a parada ali E vamos ali, mano Vamos entrar naquela caverna escondida Eita, porra Fiquei no objetivo aqui Vamos entrar na caverna escondida E fazer o que tem que fazer aqui dentro Vambora Era mais como uma fenda profunda Do que uma caverna? Na verdade, nós chamamos... Ah, beleza Vamos inspecionar Aqui agora a gente tem a corda, mano Vamos usar a corda pra descer Vê o que tem lá embaixo Pode confiar em mim Eu conheço minhas amarras Então, quem quer ir primeiro? Vambora No fundo da fenda rochosa Havia um jovem sozinho Estava vivo, mas em péssimo estado Seus dedos e orelhas estavam congelados Quando o aquecemos Ele acordou e nos agradeceu Com uma voz fina Por algum motivo Laufendir parecia tenso Perto do sobrevivente É óbvio que ele só sobreviviu Porque ele comeu a carne De seus comandos De seus comandos Talvez um ato Ele provavelmente O que vai virar Em um Wendigo Um demônio carnivoroso Nós deveríamos matá-lo agora Salve-lo e sua família Caralho, galera Caralho, mano Será que o garoto Caramba, velho Tipo assim O trem fantasma Tá animando os mortos, né? Será que esse garoto Por comer carne humana Vai virar um Wendigo? Será, mano? Não, peraí Ups Essa não é a nossa decisão E não sabemos Se a maldição funciona Em um colono Vamos trazê-lo de volta Ao seu povo Caralho, velho Laufendir Acompanhante Clelish Cara Não vou matar o garoto, não A gente foi enviado Pra encontrar ele A gente vai dizer Que encontrou o garoto Beleza? Bom, seguinte Vamos descer Vamos dizer Que encontrou o garoto Vamos avançar aqui Esse botãozinho De avançar É maravilhoso, galera A gente aperta aqui O boneco vai Olha como é que eles Ficam doidos Estravam no terreno Vambora Vamos entregar aqui Falar com os refugiados De Calacala Aí Nos aproximamos Do grupo problemático Olha lá Levar o único Sobrevivente Pra família Aí Pronto Aqui tá o sobrevivente Ele tá em péssimo estado Mas vai sobreviver O resto morreu na nevasca Aí Os refugiados Ficaram felizes E a gente ganhou uma bota GG, mano Ganhou uma bota Ó Tá, peraí Deixa eu ver uma parada aqui O índio Precisa de velocidade Mas nem Não, peraí Carismã da bruxa Eu acho que é melhor O índio ter isso daqui Porque o índio Faz abates em sequência O médico Fica com a bota O Dá de sorte Bolsa de tabaco Bolsa de tabaco Chansa de habilidade Na música Vamos deixar a bolsa de tabaco Com a mulher Vai Pronto Deixa com ela Vamos lá Agora vamos vir aqui Na tribo E entregar a missão Que a gente tinha que entregar Que era a missão De falar que a gente Salvou o emissário deles Embora Depois disso Eu acho que eu vou tá fazendo A side mission Do cavalo E indo pra uma missão da história Vamos falar com os nativos Aê Dizer ao chefe Que libertou o emissário Aê Libertamos o menino Ele tá só e salvo Vai voltar pra casa Você tem minha palavra Ele tá grato Agora ele usa Tá, beleza Nada de útil Bom, a gente ganhou um porretão Olha só Porrete de mandíbula Caramba Quem usa é o Laufendeer, né? É o nosso índio Ah, ele tem dois porretes agora Um que dá sangramento E um que incapacita Olha que legal Beleza Um porrete que incapacita os inimigos Outro que dá sangramento Não sei se vale a pena Equipar os dois nele, tá? Mas eu vou deixar Bom, é o seguinte, cara Vamos ver na fogueira Aqui se tem diálogo Falar com Clelish Perguntar sobre o passado dela Capítulo 2, vamos lá Remember that wealthy trader I was talking about? Ele kept plotting Against us for years In the end Violence broke out My people clashed With countless soldiers And settlers Over a thousand People died Including most Of my family How did I survive The battle That slaughtered My family I ran away Leaving my family And friends to die After wandering Lost for days I found shelter With distant cousins I was only 10 years old then And I still remember The smell of blood And gunpowder Filling the air Caramba, mano Foda Vamos perguntar agora Pro Lazarus Que é o nosso padre Ora, ora Se não é o homem do momento Vamos perguntar Se é o passado dele Comparsa Capítulo 1 Espera aí Eu pulei um diálogo Ok Onde estávamos? Certo Balance Ah, ele é um cara Que só se importa Com o equilíbrio Das coisas, né É, ok Tá, vamos continuar Aqui a história A exploração Vamos pra essa cidade Aqui embaixo Seguir aqui Meio que a história Tem uma cidade Bem aqui Dá uma olhada Aqui em Pine Falls Pine Falls Uma boa cidade Finalmente Fomos recebidos Pela agitação De uma verdadeira Sociedade Do Bravo Oeste Felizmente Para Dear Bill As pessoas Estavam tão ocupadas Que ninguém Se quer olhou pra nós Duas vezes Vamos procurar pela cidade New town New trouble Ha Me faz sentir Alive de novo Meu Deus Ahm Parecia que toda aquela Comoção estava ligada A uma expedição De resgate Ou a gente De Pine Falls Correndo pra ajudar Seus irmãos Em Bone Town Certo Uma mistura De ganância E medo Eles precisavam Das peles E precisavam Dos trens Parados Em Bone Town E para fazer isso Eles precisavam Limpar a grande Avalanche Que bloqueava A passagem leste Isso é sério Se esse passo Não se aceleram A breve As pessoas Nessa vália Incluindo Todo mundo Em Bone Town Não vai sobreviver Aquele vento Comara que eles consigam Bem Desejo-lhe sorte De verdade Mas temos Assuntos mais urgentes Para tratar No momento Ahm Pera aí Vamos ver o armazém Blá 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 Como vão as coisas O governo enviou o exército Para combater os nativos Tá Seguinte Ahm Tem armas aqui galera Olha só Escopeta de cano cerrado Por que o dano dela É melhor É menor Do que o da Coach Gun Não entendi Deixa eu ver aqui Que estranho Por que o dano dela É menor Do que o da Coach Gun Eu nunca vou entender Isso aqui Widowmaker Patrulheiro do deserto Tem uns revolveres Novos aqui Ahm Eu não sei se eu compro Pé de pato É uma 12 Merda Incapacita Mas ela não é muito boa Patrulheiro do deserto É uma arma boa Eu vou comprar Vamos comprar uma Pronto Vamos sair daqui Vamos falar com quem Comanda a expedição A gente não quer fazer Isso aqui agora Mano Vamos sair daqui Vamos subir Vamos fazer as missões Lá de cima Agora Ah não Vamos no rancho Depois a gente vem aqui Que tem mais missão Da história aqui embaixo Mas primeiro Eu quero vir pra cá Vamos vir pra esse rancho Isso aqui é um rancho Com cavalos Que a gente tem que levar Pros caras lá em cima Era um rancho Bem pequeno e isolado Administrado apenas por um homem Mas ele era bom No que fazia Conseguiria Conseguiria manter Os cavalos saudáveis Apesar do clima Graças a um celeiro Cheio de feno bom Mas ele tinha outros problemas O que você está procurando Nesse maldito clima O cara não está feliz não Explicar o acordo Do tenente ao fazendeiro Então eles precisam de cavalos E daí Minha filha está doente E todas essas suas letras De câmbio militares Não compram o remédio De que preciso Ajudem-na Se não xispem daqui Antes que eu pegue minha arma Vamos cuidar da filha do cara Vamos usar esse tônico Maravilhoso Que a gente tem Pra curar ela O Lázaro não pode curar ela Ainda de graça Vamos lá Você está com sorte Temos algo aqui Que pode ajudar Deus abençoe E pensar que eu estava pronto Pra atirar em você A primeira vista Dêem essas malditas letras De câmbio militares Ah, beleza Conseguimos 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 Os cavalos O que tem pra cá Pra cima Tem uma fazenda Aqui em cima Fazenda Alcane Mas aparentemente Não tem como Aqui não tem pra onde ir Opa Ruínas nativas As ruínas deviam ser antigas Muito antigas Nunca vi uma catedral De verdade Mas o silêncio Majestoso Me senti Me senti por aqui Me fez pensar nelas Como assim? Aproximar-se das ruínas Conforme cavalgávamos Pelas peras Avistamos um altar Parecido com Um ritual de dança da sombra Os corpos Pelo menos Quatro homens armados E bem equipados Estavam jogados ali Olha Uma Widowmaker No corpo de um cara Eu conheci esses homens Eles foram encarregados Pela Brass E companhia De me ajudar A supervisionar Os experimentos De Deleer Deixe-me ver Sim, bem aqui Este amontoado De metal dobrado E vidro esmagado Era uma das engenhoca De solo Onde ele chamava de sifões Daí alguém matou todos Ele destruiu a máquina Caramba, mano Ok Vamos precisar De duas dinamites azuis Para saber O que aconteceu aqui Tá, peraí A Flynn Que é a nossa personagem Consegue sentir O que aconteceu Dar o Widowmaker Para ela Dar o Patrulheiro Do Deserto Para o Jean Revolver Do Homem Morto Dá Eu não tenho Outros revólveres Para dar para os personagens Vai ter que ser Com esses revólveres Aqui Ah, tá Vamos mudar Esse Nossa, o Widowmaker Dá pouco dano Com essa personagem aqui Tá, deixa ali com ela Vambora Depois que eu conseguir Outra dinamite azul Eu vou conseguir Dar para a personagem Sobrenatural Sentir o que aconteceu ali Provavelmente por causa Do material que tem Na dinamite Tem uma aldeia nativa Bem aqui Nós nos deparamos Com uma reunião estranha Um pequeno grupo de colônias Se aproximou do chefe De uma aldeia nativa Os colônias pareciam desesperados E os chefes e seus guerreiros Estavam ficando mais furiosos A cada minuto Vejamos o que é isso Que está acontecendo aqui Ah, Deus abençoe, Senhor Por favor, ajude-nos A convencê-los A negociar conosco Trouxemos prata E até armas Só queremos que a comida Aguente o frio O chefe está puto Isso é tudo o que vocês fazem E a todo momento Vocês querem e precisam E logo depois Vocês tomam a força Chega Vão para outro lugar Com suas armas E bugingangas amaldiçoadas O chefe está certo Vamos retirar seus homens Da cidade Antes de decidir Usar essas armas Meu Deus Vamos lá Esses colonos Sem famílias famintas Tenho certeza De que podemos chegar A algum tipo de acordo Cara Eu poderia pedir pra Nossa, não tem como Cara Eu vou expulsar os colonos Eu vou seguir a dica do índio Segue a dica do índio E expulso os colonos Que vai ser muito mais fácil Bom, a gente volta ali Nas ruínas depois Tem dinamite azul aqui Pra gente poder saber O que aconteceu lá Vamos ver Vamos visitar o armazém Não Tem dinamite azul Não tem dinamite azul Droga Bom, mas talvez Tenha dinamite azul Em outro lugar Vamos embora Vamos lá pra cima E vamos Entregar os cavalos Do cara A gente vai ganhar Uma boa recompensa Aí a gente invade Aquela cidade Calacala Lá em cima Quando vamos finalmente Campar Vambora Falar com o comandante Informar sobre os cavalos Fizemos o acordo Com o rancheiro Você traça os cavalos Em breve Agora sobre essa recompensa Esplêndido Como prometido Aqui está o armamento Excepcional Pertence ao nosso capitão Antes que o maldito Frio o levasse Eu também posso lhe dar 80 dólares Cara Vai me dar uma arma Patrulheiro do deserto Me dá o dinheiro, vai Pronto 80 dólares É melhor do que A pistola Bom galera É o seguinte agora É o seguinte meus amigos Deixa eu ver se a OBS Não está me trollando Aparentemente está tudo certo Meus caros É o seguinte A gente tem essa missão Para fazer aqui em Calacala É esse lugar aqui Vamos equipar os personagens Bonitinho 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 Para fazer as missões O Deer está mais forte No caso ele não tem cover Então ele ganha mais velocidade Quando ele está Nossa ele tem uns talentos Importantes aqui Bom o seguinte Eu não vou estar levando Esse médico aqui Provavelmente ele é Ele é bem ruimzinho Nessa missão aqui Ele não vai aguentar Não vai conseguir ajudar a gente Então vou estar levando o Jean Vou estar levando a menina aqui O médico tal Não o médico não E o Deer O índio Vamos lá Vamos fazer essa missão aqui em Calacala Aproximar-se de Calacala Uma cidadezinha pobre no vale Ao norte de Oregon Costumava ser refúgio para lenhadores Ao nos aproximarmos de Calacala Sentir um calafrio percorrer minha espinha Esse lugar parecia amaldiçoado Tínhamos fortes razões Para entrar nessa cidade amaldiçoada Flynn Teve que fazer seu trabalho Com os rastros brilhantes Deixados pelo trem fantasma Aproximar-se dos refugiados O trem de garras Passou direto pela cidade Seja preparado Para todos os tipos de maldito Ok O que o diabo acha que o Mammon Ele está fazendo com aquele trem fantasma Raurando, acordando os mortos Não é que nós ganhamos nosso restos? Vamos iniciar o combate Tem combate, mano? Agora que eu vi Tá, vamos lá Eu talvez tire a Clelish E o Jean está com pouca vida, galera Agora que eu vi Tá, não tem problema Eu acho que eu vou tirar a Clelish E vou colocar o índio O Laufen Deer Então vai índio Flynn Carter Velho Bill Velho Bill tem muita vida Muita vida Sinceramente É um dos personagens mais fortes Se não o mais forte do jogo Bom Vamos lá Não tem como colocar uma outra escopeta aqui Para ela, não? Mais quatro de dano Quatro de dano Ah, não tem Vambora Recuperação de vida Dinamite Dinamite azul Vou colocar uma dinamite normal, vai Guarda uma dinamite azul Para a gente não acabar com ela Numa missão só Vamos colocar a bandagem aqui Tá, vambora Vamos começar assim mesmo Vai com o Jean ferido E dane-se Aê Parece que o trem Passou tudo bem E aqui vem os mortos Aqueles Revenantes Não há nada mais Que um carregamento armado Resolvido pela passagem O trem Olha Isso deve ser onde os atendimentos Barricadaram Nós precisamos Para eles Antes Aqueles Revenantes Just in case We could also Secure some resources Let's go Aê Começou Beleza, cara Seguinte Hum Já a gente pode começar Metendo especial aqui, mano Especialzão Do índio Vamos lá Vamos lá E os objetivos secundários Matar 10 fantasmas Do especial Terminar Em 10 turnos Que eu acho que é difícil Acho que a gente não consegue, não Hum Tá É melhor com o índio agora Deixa eu ver aqui Vou ir com os outros personagens Vamos jogar a dinamite aqui no meio Vai O cara vai ficar com 6 de vida Todo mundo Acredito eu 6 de vida É o dano da habilidade Do personagem Certinho aqui Pera Esse tá com 9 Dois Jogo troll Do caralho Esse jogo é muito troll, mano Tá bom Vim aqui embaixo, galera Vai matar um Só não matou os outros dois Por bem pouquinho Bem pouquinho Mas isso é que morre Vamos vir aqui O jogo força A gente é jogar assim, galera Mata Anda Flanqueia Flanqueia Anda Flanqueia Mata Anda Mata Anda Beleza Nossa, eu não tenho dano pra finalizar esses caras Sim? Vou trocar com aquele cara lá A flinta protegida Né? Dá pra matar aquele cara ali em cima com ela Tem um monte de cara pra cá, pra lá Vamos bater esse cara aqui Tentar usar o índio e o velho Bill Cadê o velho Bill e o índio Aí O velho Bill mata Mata aqui Mata aqui Agora é o seguinte Indiana Jones Putz, Indiana Jones Tá de sacanagem, Indiana Jones Looking for trouble Caramba, mano Agora é hora da verdade, galera Pera aí Esse cara aqui bate O outro aqui é atirador Aqui tem outro atirador também Putz, aí Ih, vai dar uma merda Pera aí, pera aí, pera aí Eu esqueci de matar A gente tem que matar esses inimigos aqui, mano Não, fiz merda Ah, eu tô Olha a merda que eu fiz, galera Eu tô me acostumando com os controles ainda, cara Às vezes eu clico errado, velho Ai, meu Deus do céu Esse erro custou um turno, galera Esse erro foi tão estúpido Que custou um turno Eu esqueci o que você merece Eu esqueci o que você merece Não devia ter acontecido isso aqui, galera Não devia ter acontecido isso aqui, não, galera Ah, seguinte O velho Bill Eu tô certo Eu tô certo Pra não perder vida Pra não perder vida Eu tenho que acertar esse cara Será que ela acerta Eu duvido, mas vamos tentar Meu Deus 50% Ah O mesmo vale Pra esse cara aqui Escondido Se ela acertar ele Ela salva o índio Errou E o índio tá fudido aqui, mano Índio Você vai apanhar o índio Beleza Os atiradores São perigosos A gente se livrou Boa O índio desviou Onde você O índio Beleza Beleza Eu posso meter um tirão de carabina Naquele cara aqui de baixo Vai lá, índio Dá uma porrada Putz, mas o índio Não pode fazer isso, né Ou ele pode Bate Vamos lá Tá, a gente ajudou O índio foi pra ajudar 100% 100% 100% lá em cima Agora aqui embaixo O índio não vai conseguir descer pra ajudar Não pode fazer, amigo Mas o velho Bill consegue matar Quem tem uns tiros aqui Umas azeitonas Os caras aqui Porra, mas o velho Bill já consegue fazer isso daqui Vantagem absurda Esse Porra, não vai conseguir descer pra ajudar Boa Se procurar problemas 75% Tá, ela consegue matar alguém Ela consegue daqui de cima Vambora 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 Os massacres Com esses inimigos Eu vou flanquear Esse cara aqui Né Alguém aqui com a Flina Abaixa a cabeça Pra ela não morrer O Carter Carter, meu caro Só tem ele Pobre, coitado Pobre, coitado Só ele ataca Vem cá pra cima Pronto, passa o turno Nossa, acertou o índio lá atrás Quem é esse fulho? Caramba, mano Ah, você tá de sacanagem, né, irmão? Você ficou fácil pra mim aí Tá, eu acredito que eu vou ter que correr Eu não tenho como acertar ninguém aqui Vamos vir pra cá Vai, velho Bill Velho Bill Opa O índio mata Você acha que os Revenants São levados para a energia espiritual? Vamos vir pra cá Vamos vir bem pra cá Vamos vir bem pra cá agora Ou a gente vai tomar uma sua Se a gente... Vamos vir pra cá, vai O Jim Carter É o seguinte Jim Carter Jim Carter Esse nome é o nome legal de falar Esse nome é legal de falar Hum... Cara, tamo fudido aqui, não tamo, né? Tudo bem, tudo bem Vamos levantar isso aqui Vamos fazer um cover aqui Entrar ali Entrar ali Sem condições, galera Ah, meu Deus do céu Eu vou jogar aqui Vê se eu jogar aqui Eu não vou matar ninguém Tiramido, só é bom jogar Quando vai matar alguém Hum... Dez de vida Putz, não vai Não vai matar os caras Aqui dentro é a mesma coisa Não vai fazer nada Dinamite Tá Putz, aqui tá foda, galera Esse posicionamento que os inimigos estão É insano De vantajoso pra eles Dá pra eu acertar Os dois com o disparo aqui Dá pra pegar aquele cara lá atrás Nossa, dá pra trocar com os caras lá atrás, mano Eu só não sei se vale a pena fazer isso Sinceramente Eu posso trocar com um Matar esse daqui Se a gente for Vambora Muitas histórias sobre nós Isso vai ser falado Um e só Um e só Nossa, ele consegue, mano. Nossa, ele consegue, cara. Ainda matou um ainda, caramba. Mata aqui com o índio. O uso das habilidades dos personagens ajuda pra caramba. Não é possível, mano. Tá, vamos fazer o seguinte agora. Vamos jogar o dinamite aqui. Vamos jogar duas. Uma dele. E uma da mulher lá atrás. O que sobrar, o cara vai matar. Putz, sobrou os rest... Tá de sacanagem, né? Take your time. O velho Bill não acerta ninguém também aqui, mano. Olha que sacanagem. O velho Bill vai ter que rushar aqui, porque ele não acompanha ninguém. O índio é o seguinte. A Flynn mata um. A 12 mata os dois. Ela mata um 100% e talvez o outro. Matou os dois. Você acha que eu vou para o inferno? Eu digo que estamos já lá. Se eu acertar esse cara aqui com o índio, mata o cara. Acho que eu consigo fazer o índio começar a matar todo mundo de novo. Vai, índio. Matou os dois. Boa, índio. Boa, índio. Aí sim, mano. Conseguimos. Recuperamos o killing spree do índio. Vai lá, índio. Vai caçando. Tá aqui lá, merda, galera. Funciona. Está vivo, mano. Calma-se. Está vivo. O monstro está vivo. Puts, não adiantou. Faltou só um de dano. Um de daninho. Beleza. Não. Estou pronto para voar. Deu certo, olha só. Tipo... Conseguimos. O velho Bill... Nossa senhora, mano. O velho Bill não faz nada. Ah, vem para cá, velho Bill. A good day to die. Power. Power. Die. Walk. Again. Alguém não está certo. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. No meu atirador. No meu coração. Sem dor. Não. Dá-me voltar. Minha mulher. Dá-me voltar. Meu nome. Eu vou. Pelo canto. 50% Mano. Que loucura essa chance de acerto aqui. É o seguinte. Usa defesa. É o seguinte, cara. O velho Bill. O velho Bill. Vamos ir pra cá. Vamos usar o velho Bill. Vamos usar os personagens que a gente tem aqui. Vamos atirar pra ganhar sorte. Puta merda, ela acertou, cara. Eu... Não era pra acertar não, Flynn. 25%. Era só pra você ganhar sorte. Vamos! O que? Vai ganhar isso. Vai vir comigo. Puta merda. Tudo bem. Keep it together. Alguém não está certo. Não estou acreditando. Vamos ver. Esse jogo tem umas paradas que são muito erradas, galera. Vamos trocar. Cara, eles mataram o Flynn protegido. O capitão... O líder do grupo protegido ali, mano. Ridículo, tá ligado. Ah lá, 25% O cara que ela Mata É que vale a pena E eu tentar acertar aquele cara lá em cima Ah, mano, não tem Cara, é o seguinte, galera, vamos fazer o seguinte Beleza, a gente chegou um pouco atrás aqui Foi um pouco atrás aqui Toma Vamos vir aqui com o velho Bill, vamos tentar acertar Errou, mas ganhou sorte Usar a habilidade do índio aqui Não vai matar, mas a gente consegue finalizar com a Ou não, né Ai, meu Deus do céu, jogo Esse jogo tá de palhaçada com a gente, galera Ah, beleza 75% de chance Boa Ah, droga, mano Sacanagem, sacanagem, galera O jogo tá sacaneando nós aqui Vamos vir pra cá, vamos à defesa A gente já sabe que vai ter inimigo ali Ei, eu não preciso comer Mas vocês, vocês, se deram Deixem-se Vamos avançar devagar Ah, já passou outro turno Ah, já passou outro turno Não consegui nem ver o que o inimigo vai dar Onde? Oni Vamos lá ali embaixo. Pronto. Ativa a defesa aqui no Full Cover aqui. Os outros personagens, cara. Não tem muito pra dizer aqui. Vamos lá. Vamos lá com a Flynn. Full Cover também. Oh, está funcionando. Errou Errou Tá Tá, vamo lá Acertar aqui dá 100% O Bill também 100% E o índio, como é que tá? O índio mata um, mano Vamo fazer o seguinte aqui Caramba, o velho matou O velho matou o cara Tá, beleza, vamo matar de novo Acertar de novo Errou Maravilha É, não é tão ruim assim, vai O bom de errar É que a gente ganha sorte Nunca é tão ruim assim Ahn Ei Olhe isso Vamo trocar com o cara Parece que estamos correndo tarde Será que eu acerto esse cara aqui com ela? É uma chance muito pequena Mas será que eu acerto? Muito pequena não, né? Vamo lá, vai Agora acho que eu vou correr Eu não vou ficar aqui não E se eu ficar ali Automático, muito tiro Dos dois lados Vou ser hiper focado Pelos inimigos Morre Morre Um dia Ahn 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 Pronto quando você está Me deixe! Um e só. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Onde está ele? A arma é a arma! Vamos lá! Vamos lá! Mas não. Não! No meu escopo. Estou estranho. Cara, o índio não consegue bater. Ele consegue correr, mas ele não consegue bater. É muito engraçada a lógica desse jogo aqui. Ali, os inimigos vão ter que andar agora para cima. O que é o jogo? Tá, vamos lá. Cadê o velho Bill? Sim. O velho Bill vem para cá. Não, vai gastar dois pontos o velho Bill. Que macanagem, mano. Eu não acerto ninguém de lugar nenhum aqui, cara. Foda-se. Vamos para cá. Vamos flanquear. Esse turno não é o do velho Bill. Eu posso dar um super dano nos caras lá. E matar, e dar muito... Tirar muita vida deles. Deixa eu pensar. Eu posso ir para cima. Tirar quatro de vida. Vamos fazer isso aqui. Pronto. Ele ficou com seis de vida. Com seis de vida eu posso fazer isso aqui, ó. Se pegar a range... Pegou. Se não pegar... Pegou. Maravilha. Pegou. 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 Vamos fazer isso! Algumas coisas não estão certas. Esse cara aqui é tipo um chefão desse cara aqui, né? Uou... Você esquece de como mal as pessoas mortas novos mortos. Vai lá, velho Bill. Esse aqui? Hum... Não há um balaço nele, velho Bill. Nossa Senhora! Opa, dá pra matar o cara de lá de dentro, mano. Espera aí. Não, jogo, não faz isso comigo, não. Ah, galera, eu cliquei errado. Eu tenho que dizer uma coisa, cara, sobre esse jogo aqui. Ah, não, mano, ferrou toda a jogada do índio, galera. Ferrou toda a jogada do índio. Poder. Tipo assim. Sobre os controles desse jogo aqui, galera. Eu ainda não me acostumei. E eu acabo apertando errado. Sem querer. E isso é extremamente punitivo. Meu Deus do céu, velho. Eu até buguei na atitude que eu ia fazer aqui agora, mano. Eu até... Emburreci uns 10 minutos, uns 10 segundos aqui. Pegue seu tempo. Porra. Que sacanagem aqui, velho. Vamos sair de lá com a mulher porque ela vai morrer, velho. Se ela ficar aqui, ela vai morrer. Os caras vão matar ela. Terei como sair por aqui, mano. Olha isso, velho. Claro. Ah, cara, não. Vou abaixar a cabeça. Vamo lá, vamo. Eu não devia ter andado com o índio, cara. Só isso. Não. Brat. Ele jogou uma bomba em mim. Beleza, errou o tiro. Não. Brat. Vamo lá. Seguinte. Como é que a gente faz isso aqui? Eu ainda estou aqui. Vamo vir até aqui. Vamo dar esse tiro porque, sim... Sem dor. A gente tem que matar esse cara aqui da bomba. Não. Brat. Vamo lá. As coisas... Não são... Ok. Vamo me curar com ela. E... O que que eu posso fazer aqui? Olha isso, cara. Eu simplesmente não tenho pra onde correr. Vamo trocar com o gordão da janela ali. Será que eu tenho pra onde correr? Nossa, eu até tenho pra onde correr. Vamo pra cá. Um full cover ali bem... Bem feito ali. Tá, agora vamo vir aqui pra cima. Meio que tentar salvar ela. Não vai funcionar do jeito melhor possível, né? Tá, vamo lá com o índio. Seguinte. Índio, índio, índio é na Jones. Vamo aqui pra cima. O índio é o seguinte. Ele vai ser o peixe. A isca. O índio é o peixe. Um peixe. Um peixe. Um peixe. Um peixe. Não deveria ter... derrotado. Você vai... Eu tenho 6 bolas com seus nomes. Você é capaz de me perdoar! Vamos lá. Power... Ah... Você me curta? Onde você está? Eu posso... Deixe ela para mim. Eu não acerto os dois, cara. Olha isso, mano. Tiro os dois e só acerto o piso de cima. Tá, é o seguinte. Índio, finaliza. Ah, o índio errou o ataque. Você vai... Parabéns, índio. Parabéns. O índio tinha um objetivo, galera. Não errar o ataque. Ele vai lá e erra. Vamos matar esse inimigo aqui. O índio... O índio tinha um objetivo, galera. Não errar o ataque. Ele vai lá e erra. Vamos matar esse inimigo aqui. O índio... O índio... Vamos lá. Aí, um de vida. Um de vida, mano. Ah, morreu. Ok, cara. Vamos acertar aquele lá também. Eu... Lembro. Cara, a gente não pegou o carvão. A gente não pegou o carvão aqui. Vamos pegar o carvão aqui. Vamos pegar o carvão aqui. Pronto, é um objetivo da missão que a gente não pegou. Vamos só passar o turno. Trude. Segundo. Eu... Eu lembro. Bem, o que você acha? Você será capaz de... Eu não sei, Deixar o carvão mágico? Eu te disse muitas vezes, Carter. Isso não é magia. Eu, de fato, não tenho ideia, Jin. Eu posso sentir a resídução do poder do mamão aqui, mas... Para fazer o mesmo tempo por mil metros... Você tem que tentar. Apenas... Olha, por favor. Nós não temos ninguém mais. Eu vou fazer o que eu posso. Por agora, vamos só ir. Nós não podemos ficar aqui. Hum... Então, Flynn. Encontrou o que procurava? Bem, pelo menos eu sei o que o trem se sente. O que é para olhar. Uma vez que eu abrodo a distância da minha aura esoterica... Ou... Ou... Sexto Centro, o que você se chama. Eu deveria ser capaz de encontrar a nossa estação de Hellgate. Bom, galera. Vou encerrar por aqui, mano. Já teve muito tiro por um vídeo. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo de... Hard West. Muito obrigado por terem assistido aí. E... Falou aí, meus compadres. Os Capangas.